Boa noite, é uma alegria imensa apresentar a casa e conversar com vocês uma sorte, que com segurança, a maioria deve ter vindo por diversas vezes, pois que são dois capítulos do livro dos Espíritos, na parte 3, que são as Leis Morais, que é o segundo capítulo, que é a Lei do Trabalho, e o sexto, que é a Lei de Sociedade. São dois capítulos extremamente importantes, porque eles são os sustentáveis do processo evolutivo do ser. A Lei do Trabalho, nós vamos começar por ela, porque ela é exatamente a primeira que se apresenta nesse livro, o Livro dos Espíritos, é a sequência, primeiro ele fala de lei natural, sem não dar o que é a lei divina, pois ele fala da Lei da Duração, e a segunda lei é a Lei do Trabalho. Então, ela aparece na sequência antes da Lei de Sociedade. É porque tem todo... Kardec desenhou todo o processo de tal forma que houvesse uma sequência lógica nessas coisas. E a Lei do Trabalho, a primeira questão é se o trabalho é uma lei natural. Essa é a questão da Lei do Trabalho. E os adultos do plano espiritual respondem a Kardec que sim, ela é uma lei divina. Ela é, portanto, uma lei natural. E se a gente voltar um pouquinho, logo, nesse mesmo capítulo, a primeira questão, a questão 614, que Kardec faz sobre as leis divinas e as leis naturais, é o que é uma lei natural? E os amigos do plano espiritual respondem para ele que a lei natural é a lei divina, a única necessária para a felicidade do homem. E o homem se torna infeliz quando dela se afasta. Então, dá para nós uma forte visão do que é uma lei natural, seja qual ela for, porque esta lei, nós estamos falando das leis rurais, mas todas as demais leis, da física, da química, da biologia, matemática, da astronomia, são todas leis divinas que se encaixam no processo de leis naturais. Então, essa lei natural, moral, o Trabalho é uma delas e ele mostra claramente que ele é necessário no processo de evolução do ser. E na segunda pergunta sobre leis naturais, pergunta se as leis naturais são eternas. E os amigos do plano espiritual respondem para Kardec, as leis naturais são eternas e que lutá-las como o próprio Criador. Portanto, ele dá de cara para nós que nós vamos trabalhar eternamente, porque a lei do trabalho é necessária para a nossa evolução. E o que é o trabalho? O trabalho é toda atividade ou toda ocupação última, respondem os amigos do plano espiritual a Kardec. E o que é uma ocupação última? São questões que Kardec vai desenvolvendo ao longo do livro dos Espíritos desse capítulo, mostrando claramente para nós que, na verdade, o nosso processo evolutivo passa por ocupações úteis, que nada mais são do que utilizar o nosso tempo para, em primeiro lugar, a evolução que se vive. Porque um ou um dos mais importantes e o mais importante objetivo do ser na Terra é a sua própria evolução. E quando você trabalha, um dos objetivos é a sua evolução, mais a evolução intelectual e a evolução moral, sendo esta muito mais importante do que, meramente, a nossa evolução do conhecimento. E a evolução do conhecimento, quando eu digo evolução intelectual, é aquela que nós usamos, basicamente, para o nosso processo de aprendizado e crescimento das leis naturais, mas não além de relacionamento de sociedade ainda. Um engenheiro vai aprendendo tudo o que é necessário para que ele domine a técnica da engenharia e a técnica de construção, por exemplo, de edifícios. Um contabilista, como está escrito em palavras de vida e terra, gasta seu tempo utilizando para fazer contas para sustentar o comércio. De cada uma das profissões que nós aprendemos, nós temos que desenvolver o nosso intelecto, senão nós não vamos conseguir. Então, esse é um processo de desenvolvimento que o trabalho faz com que nós aprendamos. Nós precisamos nos desenvolver intelectualmente para caminhar no desenvolvimento moral também. Nós, hoje, nos tempos atuais, focamos muito mais no crescimento intelectual em detrimento do nosso, da nossa evolução moral. Mas os dois serão necessários. Mas o trabalho não vai só por si, não. Ele vai para a sociedade também. Porque, à medida em que nós desenvolvemos o trabalho, nós ajudamos o crescimento da própria sociedade. E nós vamos ter vários exemplos disso. Vamos pegar um bem antigo. Vamos pegar o Garjão Bell, que desenvolveu o telefone. Tem a base de todos os celulares que não se descarregam no bolso de hoje, mas é todo o estudo daquele ser. Enganado. Que, através da sua inteligência, do seu esforço, da sua dedicação, do seu foco, conseguiu fazer com que o seu trabalho o refundasse em algo, não só para ele, mas para todos nós. Então, o trabalho ajuda o desenvolvimento, obviamente, da sociedade, que faz com que você seja parte do trabalhador divino. Ou seja, ele contribui, Garbel, ou cada um de nós contribui na obra da criação. Nós somos parte do processo evolutivo. Nós estamos encarnados num mundo extremamente material, um mundo ainda de perfeição, que exige que nós trabalhamos com os... Nós vamos ver daqui a pouco os comentários que eu irei fazer. A partir desse nosso trabalho, nós evoluímos, e a sociedade evolui, e nós participamos do processo criativo. Porque esta é uma das nossas partes do trabalho. Se nós não trabalharmos, se nós resolvermos não seguir uma lei de Deus, nós estaríamos fazendo duas coisas. Primeiro, como eu disse, não seguindo uma lei de Deus. E ao não fazê-lo, como nós temos no processo evolutivo de cumprir todas as leis divinas, para que nós sejamos espíritos mais evoluídos, ou caminhemos na evolução, passo a passo, até chegarmos à perfeição. A perfeição se passa por compreender, entender e agir de acordo com todas as leis divinas. Sejam elas as leis físicas, sejam elas as leis morais, nós vamos ser compreendidos. Então, portanto, nós temos que trabalhar. Esse é um processo que ninguém está aqui, vai escapar dele. À medida que nós vamos evoluindo, nós temos que, se nós não trabalharmos, obviamente nós não progredimos. E se nós não progredimos, vamos continuar exatamente como estamos hoje. Vamos continuar com aqueles seres ainda imperfeitos, porque não conseguimos nos corrigir. E um dos grandes trabalhadores, o pior e tais de todos, é que nós nos transformemos em processo de evolução, atendendo às leis divinas e agindo conforme cada uma delas ao longo do nosso caminho para sermos perfeitos. Então, não trabalhar é como ter isso na imperfeição. E essa é a opção de cada um de nós. E, portanto, o trabalho prioritário de cada um de nós, enquanto indivíduo encaminhado na Terra, é a sua própria aperfeiçoamento, é o seu próprio crescimento moral e intelectual ao longo da caminhada. E, para isso, nós temos que eliminar as nossas imperfeições. Mas a pergunta fica, até quando devemos trabalhar? Lá no primeiro comentário, a gente diz que essa é uma lei eterna e imutável como é o nosso próprio Deus. Portanto, nós vamos trabalhar eternamente. E aí, trabalhar literalmente, aparentemente, nos diz assim, poxa, mas eu tenho condições físicas de fazer. Qual é o limite do trabalho? E aí, os Espíritos respondem a Kardec que o limite do trabalho é o limite da força de cada um de nós. Ninguém quer trabalhar além da sua própria força. Aí, eu fiquei pensando, mas está lá, qual é a força de cada um? E eu me lembrei de um dos livros aqui da casa, que ficou gravado por Chico Xavier, e estado pelo meu Espírito, Humberto de Campos. Já faz bom tempo desse livro, eu me lembro dele aqui na casa. Humberto de Campos, esse livro chama-se Relatos da Vida, e Humberto de Campos tem uma explicação muito bonita sobre os limites do trabalho, e qual é o limite que a gente possa definir. Eu até vou ler, porque a explicação dele é muito bacana e nos expressa bastante o que é o limite das nossas forças. Eu vou dar o contexto da história que Humberto traz, porque ele está entrevistando um amigo dele, ele está com uma espiritual e o amigo dele é um jornalista na Terra, ele está conversando sobre um amigo que está reclamando que ele está muito desgastado, muito fatigado, que ele está muito cansado, ele não consegue mais fazer aquela tarefa que ele fazia em harmonia e em equilíbrio, porque ele está muito cansado. E aí Humberto conversa, tenta convencer o que é aquilo, aquele desgaste que ele tem, pode ser vencido, que ele pode se reequilibrar, e ele reclama o tempo todo. Aí Humberto diz, olha, vou dizer a vocês, há tempos atrás eu também estava na mesma circunstância, e fui conversar com um amigo do plano espiritual maior, que me deu uma explicação muito importante e que me fez voltar a pensar o que é o limite das minhas forças. Diz assim, um amigo encarnado de um gato disse para ele, a fadiga existe mesmo, entretanto, é um caso de consciência. Pelo que eu saiba, ninguém, até hoje, conseguiu verificar aonde termina o cansaço e começa a preguiça. Veja que interessante, toda a nossa vida é um caso de consciência, porque em uma das questões do livro dos Espíritos, perguntar onde está a lei de Deus, sabe qual é a resposta? Na sua consciência. Então nós, através da nossa própria consciência, conseguimos determinar qual é o seu limite de força. E uma coisa além, há um ensinamento de Jesus sobre essa ação, ele diz assim, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Qual é o limite de trabalho para nós? Muito de nós trabalha desgastantemente durante todo o dia, e quando retorna e quer vir a uma casa, ou quer estudar, ou quer fazer um trabalho voluntário, diz, ah, eu estou extremamente cansado. Aí, às vezes eu me pergunto, Jesus, estou cansado no momento em que ele veio ao mundo? Não há nenhuma circunstância de todas as dificuldades que ele passou, ele jamais, pelo amor, cansado. Ele até falou, vai ali e descanse um pouco, quando os apóstolos que amavam estavam cansados. Mas ele não falou, descanse eternamente, ele falou, descanse um pouco. A medida que nós encontramos descusas para os nossos próprios comportamentos, nós adiamos um pouco mais a nossa própria evolução. É uma questão de consciência. Então, o trabalho é extremamente necessário. Agora, que tipo de trabalho pode ser material e pode ser espiritual? Porque, na verdade, todos trabalhamos sem nenhuma privilegia ou quem quer que seja. Todos temos que trabalhar. Todos temos que construir o nosso caminho para a evolução. Portanto, é trabalho de todos, seja ele material, seja ele espiritual. Realmente, é necessidade do Espírito e um dever, seja o Espírito encarnado ou desencarnado. Ele é um dever para sobreviver, em primeiro lugar. Se nós estamos numa sociedade como essa e temos que ter um comportamento digno em relação à sociedade, não podemos nos apropriar do trabalho de lei para vivermos. Nós temos que ganhar nossa vida com o trabalho, o suor e a dedicação do nosso próprio rosto. Então, nós temos que trabalhar. E esse trabalho mais material, ele está ligado, basicamente, à nossa sobrevivência, à nossa evolução, à nossa saúde. A manter o nosso corpo físico apto para podermos trabalhar no outro lado, que é o lado evolutivo, que é o lado moral. Que é o lado que nós precisamos olhar para dentro de nós entender que há um trabalho muito grande a se fazer. Que é a nossa própria transformação de hábitos pretéritos que nos levam a ter os comportamentos que temos hoje na sociedade. O nosso mundo é imperfeito, não é porque a terra é imperfeita, é porque os espíritos que habitam é que são imperfeitos. E assim, as imperfeições dos espíritos que aqui habitam, espraia por todos os lugares do mundo. E nós vemos o irmão degradar com o irmão, porque não sequer consegue tolerar uma opinião diferente. Então, a lei do trabalho é extremamente importante. Por quê? Porque o mal que existe na terra, não. Ela é muito importante para tirar o mal que existe dentro de mim. O mal que me preocupa não é o mal da terra, mas é aquele que ainda habita o meu ser. E o meu trabalho é de modificar esse comportamento ao longo do tempo. Esse é um dos grandes trabalhos nisso. E por isso, a gente sabe que todos que estão na terra trabalham. Eu já citei vários trabalhos, mas vamos citar outras pessoas que estão na terra e trabalham. O Edson, Thomas Alva Edson, nós estamos aqui com uma nota, porque esse senhor se identificou a vida toda tentar encontrar um segmento ou um segmento que fizesse com que incandescesse aquela válvula e ela pudesse reter a eletricidade por um tempo maior, gerando a energia. E nós estamos aqui com essa energia por causa disso. Obviamente vieram outros e os ajudavam nisso, mas ele foi o homem que nos mostrou para nós esse processo. Nós não podemos falar, nós podemos falar, por exemplo, de Gutenberg, o homem da imprensa. Os livros só existiam e o volume necessário para que todos tivessem acesso para a cesta, a leitura e o estudo, porque Gutenberg desenvolveu a imprensa. Mas nós podemos falar juntos, nós podemos falar, por exemplo, de pessoas que trabalharam, não só do ponto de vista material como esses exemplos que eu dei, mas e Allan Kardec? Por que que nós estamos nessa sala? Kardec mudou o mundo com o seu trabalho. Mas Kardec está muito longe, então vamos falar de Francisco Bucano de Javier, que está do nosso lado, esteve do nosso lado, viveu ao nosso lado, desencarnou em 2002. Quantos de nós tiveram paz e alegria de pelo menos ver o Chico andando pelas ruas de forma encarnada? Porque a hora que nós desencarnávamos, não sei não, muitos poucos, pelo menos é grande. Isso é real. Então pessoal, nós temos que trabalhar, o nosso grande objetivo do trabalho é a nossa evolução pessoal. Seja através do trabalho material, seja através do trabalho espiritual. Porque além do Chico, a gente pode citar Jesus. Qual o maior trabalho moral que o mundo deve ter? Espiritual que o mundo deve ter, que não é Jesus? Ele é um exemplo de todos. Quem é o mesmo nisso? Meu pai trabalha até hoje e eu também. Essa dele é uma bem para absolutamente todos. Não adianta dizer, ah, hoje eu não estou bem, estou com dor de cabeça, não vai dar para fazer o que eu me comprometi. Sabe por quê? Porque vai ter que fazer amanhã. Só está adiando. Nós estamos matando o tempo. E o tempo é uma das grandes presentes que Deus nos deu para que a gente possa evoluir. essa lei é uma das grandes presentes. Essa lei é uma lei inteiramente muito interessante, porque ela faz do que nós acreditamos muito no ensinamento da nossa doutrina que diz, seremos, nós vamos ser o que nós fizermos no nosso tempo. Não trabalhar é uma opção. É para muitos de nós que escolhem esta opção. mas a ansiosidade é muito ruim, porque ela vai fazer a gente paralisar. Ela não leva à evolução, porque não existe. Nós nunca caímos de onde estamos. Podemos ir para frente, não podemos estar parado no tempo. Isso é uma opção nossa. Então, quando nós trabalhamos, nós devemos pensar na alegria que o trabalho nos dá. e não, na verdade, na obrigação de trabalhar. A maioria de nós se preocupa muito mais por nós, não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas não se preocupa, graças a Deus, eu tenho um trabalho. Esse trabalho me permite que eu faça outras coisas, me permite todo um relacionamento social que eu conheça as pessoas, que eu tenha interação na sociedade, que eu vejo novos comportamentos diferentes daquele meu, que me tragam conhecimentos, que me sumem no meu processo evolutivo. Nós não olhamos o trabalho por este lado. Nós olhamos o trabalho por uma obrigação de trazer para dentro de casa, eu trazer para cada um de nós, o volume de recursos monetários suficientes para ter uma vida muito boa. E o que é uma vida muito boa? Quantos e quantos amigos, quantos e quantos irmãos pensaram que essa vida muito boa era o volume monetário que eu tenho na conta bancária, ou o patrimônio qualquer que tem nas minhas quadras. E a gente sabe que não é isso. Um grande exemplo de uma vida muito boa é o Francisco Franco Xavier. Ele trabalhou o tempo todo. Um funcionário público. Agora, ele trabalha muito mais, nos seus 92 anos de idade, para poder psicografar 412 livros com os amigos do plano espiritual, para que nós pudéssemos nos instruir. Para a sociedade trabalhar. E o trabalho não necessariamente é algo que se busca através da remuneração. Até é importante que se remunere o trabalho, mas o trabalho material. Porque o trabalho espiritual não elimine graça e que graça deve ser feito. O trabalho é algo que deve ser algo que nos leve a se comprometermos efetivamente com ele. Para que nós possamos, a medida que nós estamos efetivamente comprometidos com o trabalho que fizermos, podemos fazer com que trajamos o melhor resultado de nós mesmos para aquele trabalho. E nós, no nosso trabalho, devemos ser dignos a ponto de estar sempre mantendo, mantendo a nossa fé, mantendo a nossa fé, a nossa crença, olhando para frente com aquilo que acreditamos. A sociedade diz que nosso trabalho deve ser ético. E a definição de ética nada mais é do que a opção pelo bem comum de todos os seres vivos. entretanto, a ética é temporal, porque a opção comum é de acordo com as leis dos homens. E quando, na verdade, nós devemos trabalhar de acordo com a definição de Kardec, dos Espíritos para Kardec, que é a lei moral, que é um pouco mais que a ética, primeiro que ela é eterna. E ele diz que a lei moral é a opção do indivíduo pelo bem comum, desinteressadamente. Repito, desinteressadamente. Portanto, ao trabalharmos, nós devemos considerar quem nós queremos ser, qual é o caminho que nós optamos por seguir. entender, se nós estamos no Espiritismo, se nós estamos na doutrina espírita, ela deve estar dentro de nós, em cada uma de nossas ações, e não só as palavras que saem nas nossas mãos. é difícil. Tanto é que nós estamos matriculados na Terra. Aqui, que eu saiba, ninguém está num planeta muito ruído, ruído. Não é um planeta de expiação própria. É um planeta que recebe Espírito do nosso vivo e do Chico. E nós estamos aqui para aprender, para evoluir, através do trabalho. E, obviamente, que ele nos traz a satisfação, ele nos dá a oportunidade de crescermos, ele nos dá a oportunidade de nos renovarmos, porque, à medida que nós vamos trabalharmos, nós vamos conhecer, nós vamos renovarmos os nossos conceitos, vamos mudando os nossos comportamentos para os nossos semelhantes. Isso é toda uma renovação interna nossa que nós estamos fazendo através do trabalho. Nós, ele nos une. Depende do trabalho, ele nos une. Como todos estamos aqui, estamos unidos com o mesmo objetivo. Todos aqui estamos querendo aprender a lei divina, a lei natural, nos comportarmos de acordo com o que os Espíritos nos ensinaram, ou seja, estarmos trabalhando com dignidade, com amor, estarmos unidos. Todos aqui temos um objetivo comum. Todos sabemos que, no processo evolutivo, temos que amparar uns aos outros. Portanto, nós trabalhamos num grupo, e não só no indivíduo, é responsabilidade primária do indivíduo, o seu crescimento, a sua evolução moral e intelectual. Mas essa sua evolução também participa da evolução da sociedade. Portanto, ao fazermos isso, nós estamos trabalhando fraternalmente, solidariamente, com amor. do povo. Agora, todos nós fazemos isso. Eu gostaria de lembrar que, em 2006, a ONU da Organização dos Nações Unidas fez um questionário pela primeira vez, em que ele chamou de relatório da felicidade. E a ONU perguntou, em 185, 187 países, o que é a felicidade? O qual é a base da felicidade? Para minha surpresa, foi respondendo quatro coisas para a maioria dos países. Primeiro, é a riqueza. Segundo, o poder. Terceiro, o sucesso. Quarto, a beleza. Façam, senhores, a maioria me acredita nisso. Porque esse relatório de 6 em 6 anos, que ele tornou-se a repetir no ano de 2022, e novamente eu fui olhar as respostas. Ainda estão lá essas respostas, mas agora já entra um pouco mais. Entra a solidariedade, entra a fraternidade, ou seja, entra outros itens que não estavam passados. Mas ainda o ser humano continua dizendo, temos que maximizar o lucro elétrico da companhia. Temos que maximizar o retorno desse investimento. Nós ainda medimos a vida pelo que temos e pelo que somos. Tanto é que o que vale no mundo é o PIB, que nada mais é que a suma total de todas as receitas oferecem por um país. Será que é isso que é mais importante do mundo? É tão alto e tão poderoso esta medida que nós lutamos uns com os outros e fazemos guerras e eliminamos o nosso semelhante para poder termos mais. E aí, vamos levar tudo embora? Qual é, para nós, a consequência de focarmos no ter e esquecermos o seu. De trabalharmos para ter a vida toda. E nós fazemos muito isso e isso ainda continua acontecendo. Quanto, na verdade, o grande objetivo do trabalho não é este. Ele é a base do progresso humano. Ele serve para que nós nos desenvolvamos. Sem ele não existe revolução intelectual e não existe revolução moral. Porque é no seio da sociedade que nós vamos aprender uns com os outros a respeitar, a tolerar. Olha, veja o Brasil de hoje. Por que é que nós não temos uma democracia plena? Porque nós temos grupos de extremos que não conseguem ouvir um ao outro, que não conseguem falar um ao outro, que, por consequência, não conseguem tolerar um ao outro. E a base da democracia e a tolerância e a tolerância. Qual é o trabalho que nós estamos fazendo para mudar isso? Nas próprias famílias nós estamos desintegrando as famílias, simplesmente por isso. Por aspectos políticos, pelo ter, pelo poder. Esse é o grande trabalho do Senhor. Ajudar a revolução. Mudar o nosso comportamento moral. E entender que nós estamos num planeta de expiação e provas, em que a expiação nada mais é do que a consequência do mal do, consequência, o mal do nosso bíblio a bíblio no passado. Nós fizemos muito mal o nosso bíblio a bíblio. Quais foram as escolhas que nós fizemos? Se nós olharmos um pouco as histórias da Terra, nós vamos ver, não importa quando, que sobressaia a violência. O maior império da Terra, que foi Roma por volta de mil anos, dominava quando pedindo para a pessoa, olha, vamos fazer um acordo, ou ele passava por cima? A guerra foi durante muito tempo e ainda era, em parte, a grande processo de dominação do ser em relação ao seu sacrifício. Nós fizemos isso e continuamos fazendo. E se nós não mudarmos, nós vamos continuar deixando o planeta exatamente onde ele está. E dizem que o nosso planeta no dia será de regeneração. Quando? Quando todos os seus habitantes se regenerarem, porque não é o planeta que vai mudar. Somos nós. Essa é a lei do trabalho. E essa é uma missão que eu trago a vocês, porque eu imagino que vocês já leram pelo menos umas 20 vezes o livro dos Espíritos. Como os nossos amigos não fizeram, não, para mim, mas me diram para o Chico, que era para ler mais dele, e dizem que já tem 15 vezes, não tem problema, senta aí, e lê com a matrileira mais 50. Então, eu acho que a gente já deve ter lidado alguns também. Então, essa é uma missão, olhando bastante para nossos aspectos atuais, da lei do trabalho. E a lei do trabalho também é uma lei, a nossa política é um planeta de expressão, mas também de provas. E provas nada mais é do que o apresenta o momento do ser, enquanto indivíduo, para a nossa própria evolução. Por quê? Há muitos Espíritos que vêm à Terra, ou alguns Espíritos que vêm à Terra, por diante muitos, que já são Espíritos bons. O Espírito bom, se a gente for lá na questão 100, da escala dos Espíritos, vai dizer que é aquele Espírito que só pensa bem. Ó, Emmanuel ensina em pensamento de vida, ele diz assim, em um dos seus ensinamentos. Teu pensamento cria a vida que você procura. Ó, se ele só pensa no bem, ele só vai praticar o bem. É aquele Espírito, Espírito bom, eu estou dizendo, cujo o comportamento espiritual já domina a matéria, é aquele Espírito que não tem mais sentimento subido, mas ele está em um processo evolutivo. Ele pode voltar à Terra em provas e, em missão, ajudar aqueles outros que estão na rua. Veja, eu fico imaginando quantos Espíritos se encarnaram aqui e que tem essa característica. Não estou especificando, estou olhando para as características de cada um. Dentro de uma grávida de classificação de um Espírito que Kardec, que é o amigo do grande total de zero, tá? Então, aí quando você olha para isso, você começa a perceber claramente, tem muito poucos Espíritos assim encarnados. Obviamente, um Chico foi um deles, uma Tereza de Calcutá foi outra, e mandou-se na Bahia foi outra. São Espíritos já evoluídos. Não sei se eles são Espíritos puxos ou perfeitos, mas o único perfeito que tem na Terra, os próprios amigos do Espírito Santo, lá, foi Jesus. Porque isso, ele é o nosso inteiro, ele é seu efeito. Então, nós, quando olhamos para isso, nós temos que ver que nós estamos na sociedade e temos que trabalhar. Nós não podemos ficar ansiosos, nós estamos matando o tempo. e na hora que nós estamos na sociedade, e nós entramos a comentar um pouquinho de sociedade, na pergunta 766 do livro dos Espíritos, que já é o capítulo de sociedade, as leis de sociedade, os amigos do plano espiritual perguntam do Kardec se a lei de sociedade é uma lei natural. E eles respondem, e eles respondem, sim, claro, claro que ela é uma lei natural, porque certamente Deus fez os homens para viver em sociedade. Então, nós não fomos feitos para viver sozinhos, nós fomos feitos para viver em sociedade. A primeira sociedade que nós entramos é a nossa própria família. está ali, tem o pai e a mamãe, tem os irmãos, tem o primo, tem o tio, tem o tio. Então, nós estamos constituindo uma sociedade familiar. E a sociedade familiar, na sua somatória, é a sociedade total. Então, nós estamos e temos que viver em sociedade, porque o homem só progrede na vida social. E aí, eu olhei no livro Céu e Inferno, para pegar uma visão, não só do livro dos Espíritos, mas pegar uma visão de Kardec, dos seus comentários nesse livro, onde ele fala, no capítulo 3, item 8, ele diz o seguinte, que a encarnação é necessária, porque ela é necessária com a evolução. Aí ele diz assim, é obrigatório que a evolução intelectual, ela dá e se ocorre, complicadoriamente pelo trabalho. Enquanto que a evolução moral se ocorre no relacionamento da sociedade. Então, ele diz claramente que nós dependemos uns dos outros para nossa própria evolução. Então, a vida em sociedade é uma alavanca do processo evolutivo de cada um de nós. Por isso que é lá nessa vida que nós vamos estar sendo purinados, ou sendo checados, ou sendo cobrados pelos nossos comportamentos que nós aprendemos ao longo da vida na própria sociedade, com a sociedade, com o nosso semelhante. Nós somos complementares. Ninguém, absolutamente, detém todas as facilidades para viver sozinho. Somos complementares. Vocês têm dúvida? Tira todos os galhos de São Paulo. O que acontece? Tem dúvida? Tira todos os enfermeiros de São Paulo. O que acontece? Ou tira todos os médicos. Dá para viver sem esses conhecimentos? Não. Tira todos os professores. Então, nós necessitamos uns dos outros desse processo evolutivo. E é através do trabalho que nós nos conhecemos. E é através desse processo que nós vamos crescer. A tal ponto que Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, Ninguém probrigue sem alguém. Aí Paulo vem em completo. Ele diz assim, Ninguém de nós vive só para si. Olha, se ninguém vive sem ninguém, fica claro para todos nós que nós não devemos nascer se nossos pais não tivessem decidido ter feito. Como é que nós vivemos no encarnado se não tivéssemos pais? É natural. Ora, os nossos pais, durante muito tempo, olhando para a frase de Paulo que ninguém vive no céu para si, Por muito tempo, trabalharam por nós. E agora, quando chega a nossas vezes, sustentando os nossos pais, Mas, no mais alta idade, nós nos interrompamos em uma casa de idosos. Será que é esse? O comportamento que nós queremos dos nossos filhos quando nós chegarmos a mais alta idade? E diga-se de passagem, a idade está aumentando. Hoje, a média do Brasil é 76 anos. Pegaram os anos 50, era 42, 44. Tanto é que quebrou o INSS. Como é que vai ser se nós não ensinarmos aos nossos filhos o comportamento adequado em relação aos seus semelhantes? Não é só em relação ao pai e mãe, em relação à sociedade como um todo. Então, para viver na sociedade, nós somos obrigados a viver nas normas que a sociedade estabelece. Sendo, obviamente, levando em consideração que somos espíritas, cristãos e que seguimos a lei natural. Se nós cumprirmos todas as leis naturais, teremos cumprido todas as leis dos homens. Não ficar nenhum para trás. Isso depende de nós, depende da nossa vontade, depende das nossas escolhas. E aí, Kardec diz, nesse item de Céu e Inferno, que a vida social é a pedra de toque das boas e má qualidades. Portanto, a vida social, o comportamento da vida social é fundamental para o desenvolvimento das boas e má qualidades do ser. Porque ele diz assim, nossas decisões e as nossas escolhas que são dadas pelos nossos livre-arbítrio, inspiram e influenciam todos aqueles que estão na sociedade do nosso lado. Por isso que ele diz que educar é exemplificado. E o que é que nós estamos exemplificando? Que sociedade nós estamos criando? Que direito nós temos de reclamar? Somos nós mesmos que criamos e plasmamos a sociedade que habitamos no país que habitamos hoje. Nós não devíamos ficar buscando e falarmos em nossos humanos direitos. Nós devíamos falarmos em nossos humanos deveres. Para poder olhar o mundo de uma forma mais crítica, eu tenho que criticar a mim em primeiro lugar. Eu tenho que colocar a mim. E não ao meu vizinho, e não ao presidente, e não a quem quer que seja. Esse processo evolutivo, ele acontece dentro da sociedade. Por quê? Porque é na sociedade que eu tenho que encontrar os diferentes. É na sociedade que várias e várias vezes eu vou ter as minhas expectativas de crescimento, de aprendizados frustradas. É na sociedade que eu vou ter as minhas expectativas de crescimento. É na sociedade que, acima de tudo, eu vou exercer as minhas virtudes, que eu vou exercer a tolerância, que eu vou aprender a tolerar. Porque os diferentes comportam diferente de mim e ele tem todo o direito. É uma escolha dele. Porque a diversidade é uma necessidade de cada indivíduo e eu não posso julgá-lo porque não sou eu que constitui esses indivíduos. Então, cada vez que a gente olha para querer julgá-lo, a gente pergunta, será que com as mesmas regras ou das mesmas formas que eu estou julgando, eu quero ser julgado? E é lá que nós vamos aprender a humildade. E é lá que nós vamos aprender a humildade. E lá mesmo quando dizem, hoje eu posso estar aliado. Porque é reconhecendo o erro que a gente aprende a corrigir. Não reconhecendo é não corrigir. Não corrigir é repetir os hábitos e os caracteres. Cadete diz que a educação é a mudança de caracteres. A mudança de hábitos e de caracteres. Não corrigir é repetir os nossos hábitos, é repetir os nossos caracteres. É ele pelos mesmos canubres. E fazer tudo igual o pessoal vai dar o mesmo resultado que nós estamos vivendo hoje. Se a gente quiser um resultado diferente, a gente tem que ter um comportamento diferente. Mudar o nosso comportamento na vida social. A sociedade vai nos estimular. A sociedade vai nos cobrar. E ela faz isso para que nós possamos evoluir, porque ela também vai evoluir. A sociedade é um curso intenso, intenso mesmo, de relacionamento, de busca de relacionamento harmônico e equilibrado. Mas também é na sociedade que nós aprendemos. E que nós, no nosso comportamento, olhando para dentro de nós, nós aprendemos a administrar os nossos sentimentos. Pois é que é na sociedade em que nós expressamos a raiva, o ódio, os ciúmes, a inveja, a violência, o desamor. É na sociedade em que nós injuriamos, despediamos, e que nós posticamos tomado no caso que não temos direito dele. Mas também é na sociedade em que nós aprendemos a tolerar, a compreender, a exercitar o perdão, a paciência, a buscar, a construir ao longo do caminho, o amor. E sem a sociedade, nós também não evoluímos. Nós estamos, Emmanuel nos diz que o trabalhador divino é aquele que serve a todos sem reclamar e sem buscar recompensa. Nós todos somos trabalhadores divino. Será que nesse conceito todos somos? Nós somos sim. E o trabalhador divino é para servir a todos, absolutamente todos, dentro da sociedade em que ele vive. No livro Nosso Largo, no final do livro Nosso Largo, há uma palestra de Veneranda. De Veneranda, eu mudei um pouco o contexto, porque Veneranda falava para uma série de pessoas sobre o pensamento. Mas eu mudei o contexto para comportamento. Veneranda diz assim, que é pelo pensamento e pela vida e convivência que se transformam os homens em ângulos. Ela diz que é caminho para o céu. Eu coloquei caminho para a perfeição. Mas ela diz que também é pelo pensamento e pela vida da sociedade, sua ação decorrente de seu pensamento, que se transformam os homens gêneros, os homens em gêneros diabólicos, a caminho do inferno ou a caminho do um bravo ou de Deus. Que nós saímos do caminho que nós estamos escolhendo e que Jesus, em muita força, para termos consciência da nossa responsabilidade, que nós estamos construindo a nossa mente, construindo uma sociedade mais digna, mais justa e, acima de tudo, construindo uma sociedade onde se apresente a caridade, e não a caridade interessada, mas aquela desinteressada que, segundo os amigos do plano espiritual, é a maior e maior de todas as pessoas. Boa noite e muito obrigado. Mestre Amado, mais uma vez, juntos, orando e estudando a nossa amada doutrina. E relembrando também, Senhor, que neste grupo, tantos passaram nesta sociedade de amor e paz, trabalhando e lutando para que nós, hoje, desfrutemos deste teto, deste pedaço de céu em que estudamos o Teu Evangelho. A estes colaboradores que trabalharam, a estes trabalhadores anônimos que deixaram suas marcas nesta casa, neste pedaço de terra, nós agradecemos, hoje, o abrigo que temos, a esperança de voltarmos, algum dia revermos, estarmos juntos numa sociedade espiritual, onde tudo predomine, o bem, o amor e a vontade de sermos úteis uns aos outros, respeitando-nos e amando-nos. Senhor, a eles o nosso voto de gratidão, hoje, agora e sempre. bear with por eu esta altura e lembrando. . . . A CIDADE NO BRASIL